Resolução FUBESTE 2020, segunda fase, questão de número 5 envolvendo trigonometria, equações e inequações trigonométricas. Vamos vê-la. Olha, é dada essa função de zero até π nos reais, definida por f de x igual a sena quarta de x mais cosseno a quarta de x para tudo x pertencente zero a π. Aí, no item A, ele fala apresente três valores x pertencente ao intervalo de domínio para os quais f de x igual a 1. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você pensa, ele deu a função f de x. Aí, no item A, ele fala para a gente igualar a 1. Então, a gente vai pegar a função igualar a 1 e ver o que acontece, beleza? Vamos fazer isso. Item A, vamos pegar essa função seno a quarta de x mais cosseno a quarta de x igual a 1. É o que ele falou para fazer. Aí, vai dar uma equação trigonométrica com seno e com cosseno. Vamos deixar tudo em função de uma única função. No caso, aqui no cosseno a quarta, a gente pode escrever como cosseno ao quadrado de x ao quadrado, certo? E eu vou fazer uma alteração aí pela relação fundamental. A gente sabe que o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado de x. Aí, a gente deixa tudo em função de seno. Então, ficou seno a quarta de x mais, cuidado que aqui é um produto notável, a gente tem que fazer quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vai lá para seno a quarta, igual a 1. Repare que tem 1 aqui e 1 aqui, a gente pode cancelar esse 1 daqui com esse. Somar esse seno a quarta com esse seno a quarta vai dar um 2 seno a quarta de x menos 2, o seno ao quadrado de x que estava ali, igual a 0. Ficou 0, olha que legal. Dá até para dividir tudo por 2 essa equação, para facilitar ainda mais a nossa vida. Vai ficar assim, seno a quarta de x menos seno ao quadrado de x igual a 0. Dessa forma, a gente pode colocar um seno ao quadrado em evidência, sim. Dentro do parênteses vai ficar o seno ao quadrado de x que veio dessa parcela, menos, daqui vem 1, igual a 0. Bom, produto de dois números dando 0, ou esse vai ser 0, que é esse de fora, ou esse de dentro, igual a 0. Que aqui, pegando isso aqui, igualando a 0, vai passar 1 para lá, vai ficar igual a 1. Então, daqui dá seno igual a 0, né? Seno ao quadrado igual a 0, é o próprio seno igual a 0, 0 ao quadrado é 0. E aqui você tem que tomar cuidado que você tem que colocar o mais ou menos 1, tá? Depois a gente dá uma olhada para esse intervalo, né? Uma vez que a gente tem essas igualdades, a gente vai jogar na circunferência trigonométrica e obter os arcos que vão dar esses senos. Então, aí, é sem sono, tô de pé. Então, vamos olhar para esse eixo do seno. Aqui eu só vou deixar um eixo aqui só para separar os quadrantes. Aí, seno igual a 0. Repare, o 0 do seno é bem aqui. Então, pode ser para esse arco ou esse arco, né? Porque, no caso, como a gente está fazendo de 0 até π, pode ser o próprio 0, uma resposta, ó. E o próprio π, tá? Intervalo fechado, né? Aí, de 0 a π. E para seno mais ou menos 1, o menos 1 não vai poder, porque o menos 1 seria aqui embaixo. O 1 pode, que é o π sobre 2. Aqui o 90, ó. π sobre 2. Então, para esse item A, a nossa resposta, ele até pediu 3 valores, vai ser, eu vou até colocar na forma de conjunto solução, né? Porque deu uma equação, então tem que ter um conjunto... Nossa, que solução! Solução, 0π e π sobre 2. Esses são os 3 valores pedidos no item A. Vamos para o item B, que também é uma equação trigonométrica, só que agora a gente iguala a 5 oitavos. Olha, como a gente já fez alguma coisa aí no item A, quando eu falo alguma coisa, a gente já deu uma melhorada nessa função aqui, percebe? Essa parte, ó, que a gente igualou a 1, já estava tudo igualado a 1, mas eu fiz uma transformação aqui no primeiro membro, né? Nesses 3 primeiros passos, chegando aqui. E quando a gente chegou aqui, ficou assim, ó, seno à quarta, mais seno à quarta, 2 seno à quarta de x, menos 2 seno ao quadrado de x, e o mais 1. Isso aqui é a própria função, tá bom? Então, vou usar a partir daí para a gente economizar espaço. E lá também, na prova, não tem muito espaço, né? Então, de repente, você faz uma parte num rascunho, depois, na hora de jogar aí para... Na hora de jogar para a folha de respostas, né? Você vai pulando passagem, né? Daqui, você pula para cá, né? Vai pulando. Você não vai escrever passo a passo. No vídeo, eu preciso escrever passo a passo para você entender. Então, aqui, a função, como eu disse, já simplificada, ao invés de igualar a 1, agora eu vou igualar a 5 oitavos. Assim. Olha, eu vou multiplicar tudo isso aí por 8 para facilitar a nossa resolução. Então, aqui vai ficar 16 seno a quarta de x menos 16 seno ao quadrado de x. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar só um 5, ó. Por isso que eu multipliquei por 8 para assumir com a fração. Ou passar 8 aqui multiplicando, tanto faz. Esse 5 vai vir para cá porque a gente vai obter aqui uma equação biquadrada. E, nesse caso, do item b, não vai dar para a gente faturar, igual a gente fez aqui, ó. A gente pode usar uma mudança de variável. Ó, fica um 3 aqui. Aí, a gente chega no seno ao quadrado de x e chama de y, por exemplo. Não tem nenhum y aí e tal. Então, vamos chamar de y. Aí, fica assim, 16 y ao quadrado, tá? Porque aqui é um seno a quarta e o y é um seno ao quadrado. Então, fica aqui um y ao quadrado. menos, aqui fica só y, mais 3 igual a zero, tá vendo? Aí, a gente usa a Bhaskara. b quadrado vai dar um 256, menos 4ac. 4 vezes o a, que é 4 vezes 16, 64 vezes 3. Vai lá para 192. Então, o delta será... 192, 256 vai dar 64. Ficou feliz? Olha lá, tem raiz. Que legal. Ah, estamos no caminho, é? Estamos no caminho. Y, hein? Que a gente vai encontrar. É menos b, 16, mais ou menos, aí, de delta, sobre 2 vezes o a. Então, 32. Então, você tem um y1 e um y2, hein? Depois, a gente muda para seno. 16 mais 8 mais 8 vai dar um 24 por 32, a gente vai dar um 8 em cima, 8 embaixo, 3 quartos. E o y2 aqui, pegando o sinal de menos, vai dar 8 32 avos. 8 32 avos é 1 quarto. Então, a gente tem um seno, ó, seno ao quadrado, hein? Igual a 3 quartos. Tirando a raiz, a gente chega em raiz de 3 sobre 2, mais ou menos, perdão, raiz de 3 sobre 2. E também, no seno ao quadrado de x, sendo igual a 1 quarto, a gente vai chegar em seno igual a mais ou menos meio. Olha, eu vou usar essa circunferência. Na prova, seria legal fazer uma outra circunferência, mas a gente está sem espaço, certo? Então, eu vou jogar aqui em preto, tá bom? Nessa caneta aqui, para você, ou melhor, vou usar roxo para variar. A gente tem, ó, seno, raiz de 3 sobre 2, é o 60 graus, né? Seria pi sobre 3. Eu vou pegar aqui o 60. Pi sobre 6. 3, Vardemar. Sobre 3. E o cara da família do pi sobre 3 aqui no segundo quadrante, que é seno, né? Então, tem um cara aqui, um cara aqui. Aí, escravos de Jó, jogava o caxangá, tira. Aqui tira 1, põe 2. E pi sobre 6 mesmo, é que é seno igual a meio, tem também o pi sobre 6. Aqui embaixo. É o 30 e o 60, ó. Também pegamos um cara da família do pi sobre 6 agora no segundo quadrante. Aqui é o... Escravos de Jó, jogava o caxangá, tira. 5. Olha, então, solução. Nossa, que solução. Vai ser pi sobre 6, pi sobre 3, 2pi sobre 3 e 5pi sobre 6. Não tem espaço aí. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Sigo o pecman. Só pra deixar aqui a solução, seria esses caras, pi sobre 6, pi sobre 3, o 2pi sobre 3 e o 5pi sobre 6. Fechou. Fechou o item B. Vamos para o item C, numa outra folha. Vamos lá. Bom, o item C, a gente tem uma inequação trigonométrica pra resolver. Onde a gente tem essa função, a mesma. E aqui tá meio vezes f de x, mais 3 oitavos, seno de 2x, maior ou igual a 5 oitavos. Então, aqui no lugar dessa f, a gente tem que colocar essa função. Porém, tudo a ver com tudo, entretanto, se a gente colocar do jeito que tá ali, ou do jeito até que eu tinha simplificado, eu acho que vai dar um mais trabalho pra gente resolver. Uma vez que aqui tem um seno de 2x, e a gente pode chegar, mais ou menos, num seno de 2x, simplificando aqui essa expressão, trabalhando essa expressão. É isso que eu quero dizer. Veja, essa função f de x igual a seno à quarta de x, mais cosseno à quarta de x, a gente pode dar uma melhorada utilizando a relação fundamental. Porque a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, certo? Aí, pra chegar num seno à quarta, num cosseno à quarta, a gente pode elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Assim, ó. E pra quem estudou bastante trigonometria, sabe que quando a gente eleva ao quadrado um seno mais um cosseno, no meio aparece um seno de 2x, que fica duas vezes primeiro pelo segundo, 2 seno x, cosseno x. Aqui é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, vai aparecer um seno à quarta, lá, que é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, assim, mais o quadrado do segundo, que é um cosseno à quarta de x. Isso continua sendo 1, né? Porque aqui é o quadrado igual a aqui é o quadrado. Aí, o seno à quarta mais o cosseno à quarta é a função ali. Então, vou isolar mais o cosseno à quarta é igual a 1 menos... Aí, eu passo esse 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, pro outro lado. Aí, eu posso trabalhar, ó, veja, eu posso usar a função f de x, que é essa, aqui, com esse valor, que aqui tem um seno de 2x, e isso aqui é quase um seno de 2x. É quase um seno de 2x. O seno de 2x, deixa eu só colocar aqui pra você lembrar, que é o arco duplo, é do seno, é 2 seno x cosseno x, certo? Se a gente levar ao quadrado, isso aqui, ó, leva ao quadrado tudo, vai ficar 2 ao quadrado 4, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, certo? E aqui vai ficar um seno ao quadrado de 2x, assim. Olha lá. E aqui tem um 2 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, vamos usar assim, vamos ver o que acontece, substituindo lá, aí, depois, a gente resolve essa inequação, vai ficar bem mais fácil. Acredite. Uma vez que, como aqui é uma fração, aqui é uma fração, aqui é uma fração, eu já vou chegar aqui e multiplicar tudo por 8, essa inequação inteira. Ó, já vai lá para uma outra inequação que vai ficar mais simplificada, essa infração. 8 vezes 1,5 aqui vai dar um 4, vai ficar assim, 4f de x mais 3 seno de 2x maior ou igual, aqui vai dar só um 5. Aí, no lugar desse f de x, a gente coloca essa parte. 1 menos 2 seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais 3 seno de 2x, maior ou igual a 5. Aplica a distributiva, vai dar um 4, menos, olha lá, um 8, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais 3 seno de 2x, maior ou igual a 5. Aí, está vendo? Agora dá para transformar, 4 seno ao quadrado de, cosseno ao quadrado, é o seno ao quadrado de 2x. é o 4 vezes, e aqui está um 8. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou deixar, no lugar desse 8, um 2 vezes 4, assim, menos 2 vezes 4, aí eu copio tudo, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais 3 seno de 2x, esse 4 aqui, ainda não escrevi, está vendo? Menos 8 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, é essa parte, o 3 seno de 2x está aqui, aí esse 4, eu vou subtrair com esse 5, que o 5 vai vir para cá negativo, vai dar menos 1 desse lado aqui, vou deixar ele aqui, porque eu não sei se você está percebendo, a gente vai ter uma inequação do segundo grau para resolver, em função do seno de 2x, que aqui já dá um seno ao quadrado de 2x, então fica menos 2 vezes seno ao quadrado de 2x, mais 3 seno de 2x, menos 1, maior ou igual a zero, ó, percebeu? Se você ainda não enxergou que isso aqui é uma inequação do segundo grau, a gente pode fazer uma alteração, igual a gente fez agora no item B, eu vou fazer para o item C, que é chamar o seno ao quadrado seno de 2x, de t, eu vou chamar de t, beleza? Sim. Ô, perdão, deixa eu só colocar seno de 2x, chamando de t, que aí sim fica menos 2t quadrado, mais 3t, menos 1, maior ou igual a zero. Aí eu vou resolver essa inequação do segundo grau, fazendo gráfico, parábola, aquilo lá, aquilo lá que você já sabe, beleza? Primeiro eu vou em busca das raízes, para eu encontrar essas raízes, eu vou igualar a inequação a zero. Vou deixar a inequação aí a princípio, vou igualá-la a zero para a gente encontrar as raízes, tá? A partir do momento que eu igualo a zero, eu posso chegar aqui e multiplicar por menos 1, só para encontrar as raízes, beleza? Ó, só isso aqui, mudei o sinal aqui para ficar mais fácil usar o Bhaskara, para encontrar as raízes. B quadrado, menos 4ac, que legal, deu delta igual a 1, aí o t, aqui é um t, tá? Menos b, mais ou menos 1, sobre 2 vezes o a, a gente tem um t1 aqui, um t2. t1 é 1, que é 3 mais 1, 4 sobre 4, 3 menos 1, dá 2 sobre 4, dá 1. Aí eu vou lá, vamos pôr no gráfico, um pornográfico, aí aqui, a gente só usa o eixo x, com, olha, aí a gente olha aqui, hein? Essa é a inequação original que a gente está resolvendo. Quando eu multipliquei por menos 1, só foi para encontrar as raízes, mas continua valendo essa, e a concavidade é para baixo, assim, raízes, 1,5, vou colocar aqui o meio, que é menor que 1, né? Aí a gente sabe, que aqui é positivo, positivo aqui, negativo, negativo, a gente pega, o valor que ele pediu aí, é positivo, ou igual a zero, então a bolinha é fechada, né? E, bolinha fechada aqui no igual, bolinha fechada aqui no igual, e pinta no meio, então fica um t, que é o t, não é? É o t que a gente está resolvendo, t entre meio e 1. Agora a gente volta para o seno, o t é o seno de 2x, então fica seno de 2x entre 1 e meio, aí é uma inequação trigonométrica, a gente vai na circunferência trigonométrica, e obtém esse intervalo aí de arcos na circunferência, repare que é seno, sem sono, eu estou de pé, vai olhar para essa reta aqui, é seno pode ser igual a 1, o seno igual a 1 é aqui, pode ser igual a 1,5, igual a 1,5 é o 30, né? Que é o π sobre 6, temos que usar em radianos, bolinha fechada, bolinha fechada, pode ser igual, π sobre 6, e aqui é o 5π sobre 6, só que eles têm que estar entre esse valor e esse, não é aqui no meio, entre esses dois valores, como a gente tem que pegar os arcos, a gente sobe, a partir daqui subindo, a gente vai pintar esses arcos, que é a nossa resposta. Uma observação é que, a partir do momento que a gente está usando o seno de 2x, a gente mudou esse intervalo aqui, antes o intervalo era entre 0 e π, aí para 2x fica para a volta inteira na circunferência, multiplica tudo por 2, fica assim, mas não influenciou, porque a gente pegou só essa parte, porém, todavia, contudo, entretanto, quando a gente vai dar a resposta, a gente tem que dar com 2x assim, 2x entre π sobre 6, e 5π sobre 6, entendeu? Aí a gente passa o 2 dividindo para lá e para cá, a nossa resposta final para o item C, é π sobre 12, aqui desse lado, e um 5π sobre 12 aqui, beleza? O sinal aqui, belezinha? Então, a nossa resposta, a gente pode até escrever assim, solução, na forma de um intervalo, fica π sobre 12, até 5π sobre 12, fechado e fechado, entendeu? Beleza? Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado!